A terceira edição do evento E-Materna Redenção atraiu o público de um dos parques mais tradicionais da capital gaúcha, o Parque Farroupilha, mais conhecido como Parque da Redenção. Na capital gaúcha, o programa tradicional de domingo de manhã é passear no parque e no Brick da Redenção. Um verdadeiro mercado ao ar livre, com bancas de artesanato e objetos antigos. E foi nesse cenário, bem ao lado do Monumento ao Expedicionário, que a E-Mater realizou a terceira edição do projeto E-Materna Redenção. Tínhamos uma expectativa muito grande em relação a esse projeto da diretoria da E-Mater, que é levar ao conhecimento da população da cidade os trabalhos que a E-Mater executa. E vemos que realmente teve uma boa repercussão, porque a população tem vindo aqui, onde a gente está estabelecido aqui dentro do Parque da Redenção. Tem ouvido a nossa mensagem, que é aquela de que a E-Mater é o órgão de assistência técnica do Estado, que leva tecnologia para o homem do campo. E isso a cidade agora está conhecendo. E de quebra, além desse conhecimento, estão levando também uma muda de presente para cultivar, que vai sacramentar aquela relação da E-Mater aqui na cidade. Poejo, orégano, manjericão, sálvia, cebolinha, melissa. Essas e outras plantas aromáticas e condimentares foram distribuídas entre os visitantes, que aproveitaram para conhecer um pouco do trabalho do órgão oficial de extensão rural no Estado. Vocês não conheciam a E-Mater? Ainda não. E o que acharam de conhecer esse trabalho aqui? Ah, é uma ideia excelente, né? Porque estimular o pessoal a plantar em casa os seus próprios temperos, assim, eu achei... Eu em casa tenho um pouquinho também, mas plantei cebolinha, o manjericão, aquela manjerona também, né? E eu gosto, eu adoro colher dentro de casa mesmo, né? Eu gosto. Se eu tinha mais lugares, assim, eu plantaria mais. Você já tem hortinha em casa e agora tem mais uma? Tem mais uma salsinha, estava me faltando. É isso aí. Tudo bem? O senhor já conhecia a E-Mater? Já. Ah, a rua Botafogo. Gostou de ganhar essa mudinha aí hoje? Muito, muito. Você vai plantar em casa? Com certeza, ainda hoje. Durante o evento, o extensionista da E-Mater mostrou como fazer uma composteira doméstica. Nós estamos orientando o pessoal urbano, né? Com um recurso que eles podem obter mesmo na cidade, né? Fazer uma composteira à base de minhoca doméstica, né? O material que a gente está usando é um balde, né? Que pode ser adquirido em padarias ou confeitarias, né? E alguns detalhes construtivos a gente orienta, né? Como a perfuração dos baldes para poder haver uma comunicação e a circulação das minhocas. O último balde é para recolher o chorume, que é uma substância que vai ser produzida também e que pode ser utilizada como fertilizante tanto no solo como uma fertilização foliar aplicando sobre as plantas, né? E são recursos que estão disponíveis na cidade e que o material que vai ser destinado para o tratamento é aquele resto de cozinha, né? Evitando carne e resto de comida, mas folhas, a toalete das verduras, aquilo que se descasca das frutas, né? Que vai aqui para dentro e pode se agregar ou grama, né? Numa pequena quantidade, folhas e na impossibilidade de ter folhas ou grama, jornal picado que fica entre uma camada e outra que vai sendo colocado na medida que vai se enchendo o vasilhame, né? Pai e filha que vieram de Guaíba vão incrementar a horta de casa com as novas mudinhas. Nós temos a adoração por planta e queremos, assim, aumentar a quantidade de plantas e diversificar nosso ambiente em casa. Então isso aqui é muito interessante, principalmente a interação dela. A criança com a planta tem uma interação muito grande, muito bacana. Então ela é apaixonada por esse tipo de planta, acompanhar o crescimento. É uma coisa muito saudável para eles, né? Francis, tu já tem uma hortinha em casa? Tenho, eu plantei alface, tomate e também brócolis. Que mudinha tu ganhou, tu sabe? Alecrim, é. O que tu achou de ganhar essa mudinha? Gostou? Vai colocar mais uma na tua horta. Aham, vou botar mais uma. E no outro lado, numa casa que a gente está com construção, a gente tem bastante planta lá e a gente está cuidando. Aify? Aify? Tchau, tchau. O valor humano, tempo resumes? A vermente, se requere, energia e dias. Pode avisar a gente agora que tem uma naia, uma minha, uma hora que ISA. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.